Bem-vindos, Nerdinhos e a todos os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro e quero trazer para vocês hoje um vídeo de introdução ao TFT Teamfight Tactics. Já postei alguns gameplays no canal, mas quem não acompanha está completamente perdido e não sabe o que está rolando. Quem está de olho nas lives sabe que eu estou mega cracudo no jogo, um jogo gostoso de jogar, já tem competitivo e para você jogar basta baixar o cliente do LoL, é completamente gratuito e vale super a pena. Bom, basicamente o TFT é mais um jogo do gênero Auto Battler, assim como o Auto Chess e o Dota Underlords. É um jogo de estratégia que basicamente consiste em, você tem uma loja, essa loja vai te oferecer alguns mercenários, algumas peças, alguns heróis, campeões, etc, por certas quantidades de dinheiro. Você tem que adquirir esses personagens e fazê-los montar um exército, fazê-los operar em conjunto de tal forma que você vença os seus adversários. O interessante é que cada personagem tem alguns tipos. Por exemplo, o personagem Vayne, ele é patrulheiro e nobre. Quando você combina personagens diferentes com tipos iguais, eles ganham um bônus. Então se você pega um patrulheiro Vayne e um patrulheiro Varus, os dois patrulheiros ganham um bônus de Attack Speed. Então se você pega dois patrulheiros, eles têm um bônus. Se você pega dois cavaleiros, eles têm um bônus. Se você pega três feiticeiros, eles têm um bônus. Geralmente ligados às próprias habilidades. O feiticeiro tem bônus de dano em magia, o cavaleiro tem dano de absorção de dano, um tanque, enfim. Nós também temos no jogo alguns itens. Você pode pegar essas peças de itens em rodadas específicas, onde você enfrenta um monstro neutro. Você não está enfrentando outro jogador. Dropam ali espada, gota, arco, que combinados formam itens específicos que dão características especiais e mágicas para o seu exército. Então você pode ter, por exemplo, itens que curam, itens que regeneram vida, itens que transformam certas características de certo personagem, enfim. Você aumenta ataque, você pode customizar alguns certos heróis de forma que eles tenham um pouco mais da cara do seu exército que você está montando. De tempos em tempos também tem aquela coisa curiosa que a Riot criou, que é a ciranda, né? Ficam vários heróis, cada um com um item já equipado. E os jogadores vão escolhendo na ordem inversa da sua colocação. Então os últimos começam a escolher primeiro e assim vai, quem está em primeiro no jogo é o último a escolher tanto o herói quanto o item para trazer para o seu exército. Você pode vender heróis à vontade, enfim, recolocar os itens de lugar. Tem sido um jogo bem gostosinho de jogar. Quando você vê esse outro player em combate, ele leva o dano relativo ao nível dos seus personagens que sobraram no campo. Então se você atropela esse jogador, todos os personagens que estão em campo vão ter seu nível contado. E isso reflete no dano que ele vai levar. Se você atropelar esse jogador, ele vai levar muito dano. E basicamente você pode evoluir os personagens somando 3 unidades. Então se você tem 3 tristanas, por exemplo, elas formam uma tristana nível 2. E se você tem 3 tristanas nível 2, elas se fundem e formam uma tristana nível 3. É o nível máximo. Cada nível o personagem ganha muito mais HP, ganha mais dano. E o seu ultimate, quando enche a barrinha de mana, dá mais dano ou dura mais, enfim. Então tem esses benefícios. Não é um jogo muito complicado. É um jogo muito mais simples. É um jogo que vem do MOBA, utiliza personagens do MOBA, tanto do Dota quanto do LoL. Você tem que, a princípio, aprender o que cada personagem faz. Mas é um jogo muito mais simples que MOBA. É um jogo que não requer tanta habilidade mecânica. É um jogo mais estratégico. E eu sugiro a todos vocês que deem pelo menos uma experimentadinha, se não no TFT, no Dota Underlords, para vocês entenderem esse novo gênero de jogo que está surgindo. Se você já testou o Dota Underlords ou o TFT, e na minha opinião o TFT está um pouco mais gostosinho, deixa nos comentários aí o que você achou de cada um deles e qual que você gostou mais. Ou se você não suporta esse tipo de jogo, põe também que eu quero entender o que vocês têm pensado, se vocês estão jogando competitivo, ok? Então, antes de mais nada, deixa também o seu like, compartilha. Chama os amigos para curtir o Ogro. As nossas lives são twitch.tv barra Jogue Como Um Ogro Grande. Beijo e até a próxima.